E aí galera, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre Poetas no Topo aí, né? Então, vamos reagir aqui, a gente reagiu ao 3.3, se eu não me engano, e aí... 3.0? Não, foi acho que 3... Ah, foi o 3.3, deitei a parte 1, aí teve o 3.3 parte 2. E hoje a gente vai reagir o 3.2, Poetas no Topo 3.2. 3.2, Hilo, Xamã, LK, Choice Leal, Sintese, Gueto, Lorde, acho que é Gueto que fala, né? Perdoe seu rei. Produção do Sni T.H. no canal da Pineapple. Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer pedir mais vídeos aí, ou até mesmo outro tipo de vídeo, nosso Instagram lá a gente tenta responder todo mundo. O meu é o bigode, pô, lembra? E o meu é o Patrícia Carminati, Ceremonial. Então é galera, a gente gostou bem das outras músicas lá, Poetas no Topo eu não escutei muito, só escutei. Acho que é a 2 e essas aqui não. Então pra mim também tá sendo legal conhecer aí, que eu não conheci o Patrícia no Topo, né? O 3 pra cima ali. Então vamos ver galera, o que nós vemos nessa música aí, se tem bastante mensagem igual nas outras que a gente gostou, né? É isso aí, vamos ver aí. A anterior eu achei bem interessante porque falou do mal do século agora, sobre depressão. Principalmente aquela moça eu achei bem interessante. Vamos ver se essa aqui tem alguma novidade, algo diferente das outras duas, né? Vamos ver aí. Antes do vídeo galera, uma coisa muito legal aqui, ó. Tô aqui na 1xbet. Isso mesmo aqui, uma plataforma aí, né? Muito boa, o maior site de apostas da América Latina. Um dos maiores, né galera? Pra mim é o maior em termos de qualidade aí, mas é um dos maiores também em quantidade aí na América Latina. Então, pra vocês terem uma noção, esse site aqui patrocina o Barcelona, Liverpool, diversos times aí do futebol. Você pode ganhar dinheiro fazendo apostas, né? Inclusive no seu time do coração. Não só times, né galera? Tem jogos também, tem CSGO, tem vários jogos aqui que você pode tá aí fazendo. E também uma coisa muito boa que tem um pagamento muito rápido e o ganho, ele é bem grande galera. Então, duas coisas aí, dois super benefícios. O pagamento rápido e também o ganho bem grande, né galera? Isso aí é muito importante. E aqui na descrição vai tá o link pra você se logar lá, né? Já começar aí. E também tem um presente pra vocês, tem um código aqui que é 1xbigode, anota aí, 1xbigode. Com esse código, você vai duplicar o seu primeiro depósito, galera. Que é de, por exemplo, 200 reais vai virar 400 pra você com o meu código, tá bom? Lembrando, né? Que o máximo aí são 300 dólares, que totaliza 1.500 reais, né? Então é bastante pra vocês aí, né? Então você pode tá duplicando esse valor. E olha que jogo legal pra você que é corintiano ou você que não é corintiano, mas quer, né? Então você já pode tá vindo aqui, ó, apostar nesse jogo aqui e ser feliz, galera. Com o meu código, hein? Melhor ainda, 1xbigode pra você duplicar. Não esqueça, comece hoje, vai aqui na descrição e é isso. Outra lei, assim, ó. E você diz, troa tudo e eu penso em tudo, então cala a boca e me escuta. Eu vou ter pra rua, bichas são vizinhanças, paranga na blusa. Os menor roubando, forjados rodando e eles rondando a madruga. E o baile pegando na rua, de baixo a justiça solta e o mal aluga. E ela veio sem risco, um cigarro nos dedos e eu selei com o vinho da Rússia. Eu não sabia que o topo era assim, de onde eu vim eram esquinas sem músicas. Onde lá só tinha problemas e os poetas vendendo o que te alucina. Quanto vale o show e quanto custa a vida, cê não tem palavra, cê não tem saída. Ouvindo o caos com o são na minha cama e o inferno na esquina. Autoridades desfilam, mercado negro e o crime domina. Quem é esse neguinho marrento, do sorriso branco, cabelo louro da voz linda. Railô sensação, Railô é o Mandela, o sono é luxo, o resto é lixo, Itaquera é Palestina. Pra emocionar as princesas e fazer das coroas rainhas. Aí, olha o que eu sei fazer. Ei Jack, conte pra sua mãe que eu fiz um rap. Rock, tenho andado tão boom-bap. Dizem que o Xamã cantar de Glock, Black, lírica high-tech. Toque, toque, nunca adiante com vampiro vindo de o destoque. Robert De Niro é top, maquin corre com helicóptero, pousa no teu copo. Parecia op, drogas no cardápio. Mas se pancar meu foto, vai parar em Tengamanap. Um tanto quanto óbvio, inimaginável. Suba até meu nível, eis o meu eu lírico impalpável. Dirigindo métricas de forma irresponsável. Quero um batimóvel, no universo Marvel. Gato, eu sou terrível. Danci como meu corpo, detestável. Assassino, digo. Já não quer ver sangue, eu matar o vivo. Mãe, matei seu filho, foi inevitável. Imperceptível. Sigo na balável, como o Hulk incrível. Eu vi tudo isso, que eu falei num pôr do sol enferrujado. Na janela de um busão. Liga pra MC Xamã. Quanto tempo eu não te vejo. Meu menor virou teu fã. Hilo tá te mandando um beijo. Vai! Liga pra MC Xamã. Quanto tempo eu não te vejo. Meu menor virou teu fã. Hilo tá te mandando um beijo. Vai! Ricardo brotou de raza. Ligou WL de Civic e vaza. O ED tá de volta pra casa. Meu flow deadpool te dá asas. Um quilo, pai, não é bom na fé. Tu não quer também vaza. Brotei lobisomem da terra dos homens. Quem manda na NASA? Samba é minha reza. Preta sem feza. Não me acompanhe. O filho é da puta arrombado. Não encosta sua mão na minha mãe. Se não te corta em pedaço de Civic e churrasco. Igual mulher campanha. Pãe! Não me acompanhe. Nada me apaga. Liberdade Rafa Braga. Liberdade Rafa Braga. Nada me apaga. Liberdade Rafa Braga. Liberdade Rafa Braga. Se liga agora. Ampo, os marionete, cão acorda. Ei, piscinete, cão vambora. Antes que se enverta os valores, eu tô perdido. Então não me segue, não compete. Eu tô enro do meu teste. Cortar as cordas. O mundo infestado com o mal, eu tô buscando igualdade Mas no Brasil justiça são papéis de confete no carnaval Corpo fechado, a mente aberta brilha Dou mais um trago e nego as dores pra me manter vivo Busco equilíbrio, que a pá não perdeu o foco Os menor dividido na caça do tupi, os poetas mortos Nós chegamos pela margem, dominamos muitos outros Foda-se, toma uma medida, toma arrancas parabólica Viu o choro da coroa, agora o rap deixa a minha coroa eufórica Que é a melhor vitória, irmão, o rap tá bombando, tá bombando de hipócrita Essa porra é Brasil, nossa subversão, expande a cultura onde enfoca Mano, pode palar, sem máscara no porte a caia Melhor mais sem mais que com os menor do que sem glock lá Capta, minha banca é tipo mafia, não, nunca acreditou em autoridade Então não explana onde intoca, vocês conhecem o LK Eu nunca me conheci, eu nunca entendi nada disso aqui Andei pensando em puaca, psicografar 14 livros de rap e depois sumi e fui Ei, topo do topo do topo pela minha favela Tchic-tchá, 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 pela minha favela Caminhando no inferno eu sou como Orfeu, ando sem olhar pra trás Calculando o caminho que Jesus percorreu, até ver que os humanos não merecem paz O peso da cruz que carrego já não causa dor, o desprezo de quem eu amo já não causa dor Eu vivo no purgatório entre o caos e a dor, se a vida é vil, me fala por que ninguém pausa a dor A realidade me pede pra ser contada, um sinal no céu com foco super hip hop Aqui a verdade não vai ser manipulada, com uma desculpa de que é só pra gerar hip hop Se coloque no lugar da mulher estuprada, ou do estudante prejuízo colachado pela pop Baileia sul da rua e barca passando apagada, eu sou o cavalo de troia do seu laptop Uma vez um cara me disse uma hipocrisia, ele me disse que ser homem era só ter bigode Acho que é tipo ser pop, não ter comida em casa, mas dizer que é milionário dirigindo Ford Quem duvidou eu esmaguei tão facilmente, é que liricamente eu ando me sentindo mega sorte O povo vive se iludindo com essa mega cena, acumulada pra ganhar só tendo mega sorte No Ford merecemos mais que Bolsa Família, ou devo me corrigir para Bolsa Migalha Tem política acumulando um milhão nas ilhas, enquanto uma mãe se humilha e outro pai trabalha Pra comprar o material, escola da filha, que na escola não aprende a matéria necessária A vida é um jogo de cartas, tu não tem escolha, só que após o fim do jogo a morte que embaralha Quero fazer todos os outros se amarem, falo tipo Rio Nilo Corações sujos como todos esses mares, falo tipo Rio Nilo Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha, não me enxerga mas eu sei que o olho dele brilha Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar, por isso eu nunca coloquei o dedo no gatilho Eu podia ter botado o dedo no gatilho, e com certeza brilhantes iam me rodear Mas aí o olho do meu pai não teria brilho, e ele não teria nada pra se orgulhar Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha Topo do topo do topo pela minha família Evolução mental, espiritual, é o que eu necessito pra me sentir vivo Nunca me disseram que isso ia ser fácil, mas também não me disseram que ia ser difícil Duvidaram do que eu posso, era pouco espaço, eu sempre vivi com pouco, me incomoda isso Poeta no mundo louco, no meio da escuridão, provando pro Brasil todo que isso ainda é compromisso Se quiser sentimento, todo mundo sabe, se não for se torna inútil Rap de mensagem, sem massagem, liberdade de expressão, veículo útil Eu me sinto fraco, eu me sinto mal, outra noite longe do meu filho Se ele não paga, eu me sinto um otário, atrasalado, contrata e dá milho Se não tem dinheiro, faz proposta, é de graça na quebra, nós tá nessa poesia Mestre de cerimônia, não animador de festa O presidente trabalha pra cia, tudo que é nosso eles tão tomando Rap é ritmo e poesia, não sei o que tem a ver com pagar de malandro E eu não me perco entre palavras, não me afirmo em fantasia Sou pior que cês, esperava revolução com raiva, anarquia Eu já sabia que era sem boi, sem dor, sem conquista, nunca foi fácil Morei em casa, morei em apê, mas no comecinho eu morei num barraco Eu vesti meus trapos, fui pras batalhas, beco e santa, era de prate Bem que minha tia já dizia desde pequenininho que eu era muito novo, mas eu só fazia ar Hoje parte da minha vida, por isso que eu vivo, incentivo pra quebra Primeiro é o respeito aqui, soltando o verbo, mas pisando fogo, sem falar merda Eu sou na caixa, um soco, um sopro divino, pus louco Sem a raiz não existe o topo, perceba que o jogo não é brincadeira Se tem vida em jogo, cultura vive, vive, estou, espírito livre eu sou Da mata sagrada, respeito o sotaque, vem Eu sou daqui, cês que falam engraçado, vem Tempo de rap torcida, escavo do espírito livre na linda V3, peço verdade e vida, não me comove essa honra fingida Ando no vale da sombra da vida e sigo sem máculas Despressurizei com a presença e caíram-se as máscaras Ao invés de topo, cês merece tapa E quando eu abri esse mar, cês não passa O tempo que passa, então faça Quem te alimenta, te pega pra caça O ego, o que espelha, o veneno, minha alma repele De estereito, eu fiz de um jeito que nem repararam na cor da minha pele Cérebros malandros fizeram direito e aprendi direito Sua força e poder sempre vão ser, do tamanho do seu respeito E hoje sujeito que sou, em senso a reggae do soul Já falei uma pá, só que sou fingido escutar então Espera a bomba ficar pronta pra ter tempo pra pensar Vejo o jogo cênico dos moços cônico Forjando uma brisa, pique esquizofrênico Cada consciência uma sentença Mas de onde eu vim a verdade que enlouquece Arma, fé e fome dos moleque de alma enorme Babilônia, Brasil não é cenário pra sua peça Fecha a cara e vai, carai Robin Hood desse reino porque humilde o rei não vai virar Pô arrebenta ou pode ligar se morte é falhar Certeza certeira, faca na caveira Com amor e ódio na guerra do sonho Nós tá pra trocar Mente maciça que é vida do vale Ponto de vista virando a chave Da laje de cima com a vista pra serra Fogueira, matreira e visita dos alhe De São José, pai, acendei sua fé O instinto é um só Vai pensando que tá bom Eu não quero ser cordial Muito menos chegar nessa porra sendo rude Que essa mensagem chegue no teu vida agora E que os viu dessa porra com grana me ajude Minha família, minha mãe, minha filha Todos meus caras aqui sabem que eu sou rabugento Me ature, não tem frescura, não tem suporte Não que você se importe, só na norte te cure O vapor rimou, olha só a morte Pra ele abaixou até a foice Fiz as criança dançar, break, fazer grafite É família, erva doce Aula eu já dei, na lápis eu fui rei Posso rimar na tua casa ao vivo Gravo minha parte, tu passa minha parte Tua banca acha foda Isso que me mantém vivo Gravando disco em casa com meus manos Sem condição nenhuma Eu tô aqui vivão vivendo Não é de onda no fim Não vou ser espuma Não sou rio nem quem Eu tô mar no macete, eu sou a cuma Ah, filha da puta, suma Que tu nem é rapper só porque tu já bebe e fuma Os cara com a vida tudo ganha Trocando sogo Aqui troca e sogo Espere pipoco Ouça mano o que eu tô falando Te agredo na rima pra não agredir com cano Camelo de trem de seis às seis Atendendo mais de um milhão de freguês E foi me inspirando em cada pensamento Separado que eu fiz o freestyle pra vocês Corda de rima Até os playboy que não entendem Da vida se anima Favela no topo Ó quem diria O lobisomem Gueto trilogia Não sei se eu sou o Venom Doutor Destino Sou o Coringa ou o Pablo Escobar Mas no momento já me sinto grato Em seu o vilão Que cês amode Abney Abilin Favela traduziu pra vocês Como é que eu vou falar inglês Se eu nem sei francês Vou ler, vou fumê A ver com o acensoar Jacaré virou Paris Tocantei nunca foi lá Podre de rico Quero salvar e não pedir socorro Obrigado pelas oportunidades Agora é a comemoração Quando eu voltar Hoje tem churrasco no morro Foi aqui que eu vi vários cair Onde eu tive a chance de me levantar Foi de baixo, foi eu e o DK Era tudo ou nada Eu querendo me meter Eles querendo me matar Eu chorei e ninguém me viu Ninguém me viu Alcanço milhões e milhões de views Fiquei bonito, é óbvio Eu tô no topo da favela onde o poeta vive Escrevendo histórias sobre homens mortos Quer saber qual foi minha vivência no crime? Não sei quem é pior Os ratos ou os porros Porque verme é verme E de vocês não tenho medo, eu tenho nojo Depender de mim, vocês não comem nem miojo Ficou nervoso? Entra um dentro do cu do outro É tipo o Santi, um sorriso na foto É um grito interno Eu fuzileio mal que até de demônios que não morrem Porque tudo é um inferno E eu olho a minha volta E chama, chama Tá tudo em chamas Tu que tacou fogo nessa porra Lorde, escreve teu lamento e lança Cara feia pra mim é fome Fome que o menor passar sorrindo Jogando bola pra esquecer o ronco da barriga E vocês roncando sem saber o futuro dos seus filhos Não tenho medo de ameaças Já passei por vários Sangrei na guerra Inimigos suas choram minha vitória no inferno Gritando meu nome abafatos pela terra Eu to voando mais que passarinho Eu quero bem mais do que camarim Bem mais que camarão, salmão, Hennessy Todas as minas tipo Cameron Querem me Um ADL incomoda muita gente Nosso bonde todo incomoda muito mais Dica pra quem ta começando é bem simples Se igual aqueles que não fala e faz Senta e olha o flow, aulas Eu em suas almas Droga nas veias Água na sede Luz na escuridão Fechando contas Abrindo cadeias Tenta contra nós É a tropa Hoje eu te derrubo com a voz Me chame de Lorde AK Lorde AK Corra se tu vê o clã Acabou rapaziada aí né Eu vi aquela parte ali do Choice Tô até agora lembrando hein Que ele falou do pai dele cego ali Nossa essa parte arrebentou Pra mim é melhor da música aí hein O Choice levou no bolso a música Nossa eu achei muito boa a parte dele É eu achei bem interessante né Porque ele fala que se ele fizesse coisa errada Os olhos do pai dele não ia brilhar Mesmo ele Você falou que tem uma deficiência visual né O pai dele né Gente muito legal se preocupando Sabe o que que eu percebo nessa letra É muito família Sabe eles valorizando muito a mãe E aquela que colocam eles no mundo né Então dá pra ver assim Um que fala assim Ele falou com uma intensidade Que a hora que ele falou da mãe dele Deu pra ver certinho Que se alguém mexer com a mãe dele Vai pagar o preço Porque você vê o valor que ele dá pra mãe né É Outra coisa também que eu achei interessante Vocês vão falar Nossa de tudo isso da letra Que vista é aquela A hora que eles estão ali no momento Eles conseguem ver todo o morro assim E uma Um diferencial que eu vejo nisso É a humildade que eles têm De saber de onde eles vieram né A não esquecer E eles poderiam estar gravando em qualquer lugar Mas aí não ia ser a história deles Sim E quando ele fala assim O rap é compromisso O rap é isso e aquilo Eu falo mais do que isso O rap é amor O rap além de ser uma liberdade de expressão Que muitos falam E a gente sabe que é É a forma que eles têm de se expressar Contra o que eles viveram né Contra o que eles vão viver ainda Talvez ensinar pra outras pessoas né O que não fazer Contra drogas Contra qualquer tipo de violência Achei muito legal Eles falam contra os artistas também Algumas coisas né Teve um que falou ali que Bebe e fumar né Cara você acha Que faz tempo que bebe e fuma Tem uns aí que Tipo assim Esses da Pai Nepo aí Hoje em dia tá precisando Lançar mais rap assim né Esses rap aí Não pode morrer Do Poets no Topo Favela Vive também Então esses aí Tinha que lançar aí Porque é uma coisa diferente né Aquela coisa de ficar falando só de ver De sei lá De carro De casa toda hora Então é uma coisa que vai se refletir Então acho muito legal E tem uma parte que também falou Sobre referência bíblica Que deu pra pegar ali Aquele outro Não sei qual deles que foi ali Falou sobre Ainda que eu Ando no Vale da São Paulo da Morte Nossa muito legal Quando tem referência bíblica Assim também dá pra ver né O respeito que ele tem a Deus Que eles tem a Deus Isso pra mim é bastante importante Você Isso aí galera Muito legal aí Continua assistindo Dando os likes aí E se inscreva se você curtiu também né Por hoje foi esse vídeo aí E é isso galera Tchau 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 Tchau